Toque o nome da pessoa amada dentro do seu travesseiro e veja o que acontece. Pessoal, magia poderosíssima, simpatia, simples, porém muito forte para a pessoa amada ficar louca de desejo, de saudade, de paixão por você, tá? Você pode fazer agora mesmo ou na hora que você for dormir, qualquer dia, qualquer hora e qualquer lua. Muito poderosa, muito forte, a pessoa amada vem correndo atrás de você, ela vai sonhar todas as noites com você, ela vai te desejar, ela vai ficar louca de paixão por você se você fizer isso aqui, tá bom? Você vai pegar um pedaço de papel branco sem linha, tá? E vai escrever ou a lápis ou de caneta vermelha o nome da pessoa amada, só o nome da pessoa amada, nada mais do que isso, tá? Antes de você fazer isso, faça antes de você deitar, é melhor, antes de você ir dormir. Você vai fechar seus olhos, vai sentar na sua cama, né? Escreva o nome primeiro, coloque na palma da mão, sente na sua cama onde você dorme, feche seus olhos e mentalize a pessoa amada na sua frente, realizando tudo aquilo que você deseja, né? Você quer essa pessoa te amando, carinhosa? Mentalize essa pessoa te beijando, né? Essa pessoa aí se declarando pra você. Faça isso, mentalize do jeito que você quer essa pessoa com você, deixando ela desesperada de saudades, tá? Mentalize essa pessoa te mandando mensagem, te ligando, né? Falando palavras bonitas de amor. Gente, usa a imaginação, tá? A criatividade é sua. Então, faça isso, tá? Depois que você fizer isso, você vai fazer o seguinte, né? Já mentalizou? Fica uns três minutos aí, imagina aquela pessoa na tua frente, né? E aí, ela toda carinhosa com você, e aí você vai idealizando aí o que você quer, tá? Você vai dobrar esse papel, quando você mentalizar, três vezes, tá bom? Três vezes. Dobre três vezes o papel. Pronto. Dobrou isso aqui, você vai agora botar dentro do seu travesseiro, tá bom, gente? Ó, vou colocar aqui dentro do seu travesseiro. Coloca, deixa eu botar aqui, pronto. Bote dentro do travesseiro. Vai fechar, tá? Vai ficar aqui, ó, no travesseirinho. Você vai fazer o seguinte, antes de você dormir, você vai pegar, ó, um pouquinho do teu perfume, pouca coisa, tá? Três borrifadinhas, bem leve, bem de leve, no seu travesseiro, e você pode dormir bem abraçadinha com ele, tá? Mentalizando essa pessoa com você, abraçada com você, né? Realizando todos os seus sonhos. Gente, isso aqui é mágico, é muito poderoso. Abrace esse travesseiro, beije se você quiser, porque aqui vai representar a pessoa. E a pessoa vai sentir tudo que você está fazendo aqui no travesseiro, com o nome dela aqui dentro. Onde ela estiver, ela vai enlouquecer de saudades por você, e ela vai te procurar, tá bom? Pode deixar quantas vezes você quiser. Ah, Lídia, eu tenho alergia a perfume, não posso colocar. Então, não coloca. Mas se você não tem problema nenhum com perfume, coloca no travesseiro, porque a pessoa vai ficar sonhando com o teu cheiro. Ela não vai conseguir dormir sonhando com você, tá? Aí pensando em você, mas pode fazer sem o travesseiro, sem o perfume, tá bom? Outra coisa, pode deixar quantos dias você quiser aqui. Quando não quiser mais, pode descartar o papel no lixo sem problema nenhum. Pode repetir quantas vezes você quiser, tá? Não deixa de deixar aí gratidão universo para potencializar e manifestar isso na tua vida, tá bom? E compartilha também com mais uma ou mais pessoas para que você também esteja manifestando essa magia nos teus caminhos. Beijo de luz, até o próximo vídeo.